Olá gente! Olá pessoal! Oi pessoal! Nós estamos indo para Lisboa, estamos indo de transporte num barco. E vamos mostrar mais para vocês chegando lá. É isso! Um beijo! Até mais! Muito rápido! E aí? Tudo de boa! O que você vai conhecer hoje? Lisboa! Que delícia! E aí? E aí? E aí? Pronto pessoal! Descemos! Mostrei para vocês aqui o terminal que vai para Seixal, vai para Montívio, onde a gente está. Vai para Lisboa. E agora você sai daqui e já tem um empório, um centro comercial. Elas deram um pulinho ali. Aqui no Pingo Doce, para comprar água, essas coisas antes para a gente trazer. A Dai não foi não, a Dai está aqui. Aí a gente acabou de descer, vamos carregar para mostrar para vocês o nosso dia. É isso aí! Vamos com a gente! Até mais! Até mais! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu vou filmar assim no sol porque a Daiana adora! Ela adora! Pode aparecer aqui na câmera, dona Daiana! Onde a gente está indo? No mercado da Rê? A gente está indo a onde a gente chegou, no mercado da Ribeira. E o que a gente vai conhecer aqui? Lisboa! Conta pra gente que a gente vai conhecer aqui no Foge não! Como assim que a gente vai conhecer? A gente vai conhecer o Bernardo Ribeiro! Então é isso aí! Música Onde a gente está? Fala pra eles! Estamos no comboio indo para... Onde a gente está ainda, amor? LX Factor! LX Factor! A gente tem uma cola! A gente tem cola, filha! Tem que falar! LX Factor! É a tia Paola! Manda beijo pra ela! Fala pessoal! Até a próxima! É isso aí! Até a próxima! Música Pronto! Já descemos! Estamos chegando! Tá sal, tá gostoso! Como é que você está, filho? Fique! Fique! Vamos nessa! Fique! 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 E aí, você está se divertindo? Nós vamos se divertir mais hoje. Aguarda aí, vamos nessa. Estamos chegando, estamos chegando, Dayana. Dayana! E aí, pessoal, chegamos aqui na LX Spector. É. Ainda bem que a gente veio de transporte público. É, está bem cheio. Está lutado, está uma rodada. Mas se a gente tivesse vindo de carro, ia ser bem complicado de achar o lugar para parar o carro, com certeza. Então, a gente vai fazer um filme aqui dentro, específico. Sai, moça. É, a gente vai fazer um filme só mostrando aqui a LX Spector. E vai deixar aqui na descrição o link. E depois a gente vai voltar mostrando mais de boa para vocês. É isso. Um beijo. Até mais. Pessoal, nós estamos aqui com uma Lisboeta. É assim que fala? Lisboeta. É, a Paola mora aqui embaixo. Vira aqui ou vai reto? É. Me diz aí, Paola, o que você acha de morar em Lisboa? Eu adoro. Eu me adaptei muito bem. A mudança. Porque para quem veio de São Paulo, apesar de ser cidade grande, né? De ser capital, eu acho perto de São Paulo muito tranquilo. E eu acho que tem toda a estrutura que a gente precisa. Desde transporte, essa questão de entretenimento, de cultura. Então, tudo você encontra aqui. Eu acho que isso é o que eu mais me adaptei, né? Porque quando você mora mais no interior, você não tem tanta essa estrutura que Lisboa dá, né? E você não morava, você não mora em Lisboa mesmo? Não, eu moro no que eles chamam de Margem Sul. Que é atravessando o fim Tejo. Mas que faz parte ainda do que eles consideram Lisboa, né? Mas é o distrito de Setúbal, mas está atravessando 20 minutos a ponte. A gente já está, eu já estou no Parque das Nações. Então, é bem rápido mesmo. Então, pessoal, não perca. Como é que ele não gravou nada? Está gravando, está gravando. Está gravando. Pessoal, o que é? Andando na rua, no meio de Lisboa, com um telemóvel e é super tranquilo mesmo. A gente vai fazer o vídeo sobre Montijo também, o que é morar em Montijo, o que tem, o que não tem. Porque é uma opção mais em conta de morado aqui em Lisboa. Mais calma. É, mais calma. É muito próximo de Lisboa. É bem localizado porque está entre Lisboa e Setúbal. Mas é mais tranquilo. Então, eu gosto bastante porque ali eu encontro a paz, mais calmo. Mas eu também estou perto de toda a estrutura que a gente precisa. E também a cidade onde vai ter o aeroporto, a extensão do aeroporto de Lisboa. Então, é muito bom. A gente está apanhando aí um pouco do gimbal. Ele vai e volta, vai e volta. É um processo novo ainda para a gente. Nós estamos aprendendo e tudo isso é para melhorar o vídeo para vocês. Nós estamos gravando, andando aqui por Lisboa. Estamos em direção ao comboio. Porque a gente vai pegar agora o comboio, a linha de Alcântara. A gente está aqui bem próximo a 25 de abril. Ah, a ponte aqui atrás da gente é 25 de abril. Que liga Lisboa a Almada, que é o descrito de Setúbal. Olha como a gente está subindo o carrinho. É um lado, Eduardo. Espera aí. Você quer filmar, né? Como é que é, gente? É luxo morar na Europa. Olha lá, gente. Escada. O carrinho, a acessibilidade. Muito abraço. Ufa. Vamos dar uma corridinha, né? Vamos perder o comboio. Agora a gente vai pegar o comboio para voltar para Montijo. É, a gente vai pegar. Agora a gente está no Alcântara, que vem no pé da ponte 25 de abril. A gente vai pegar a estação aqui da Alcântara, andar Santos e descer no Cais Sodré. No Cais Sodré a gente pega o barco para o Montijo. Olha o SEF ali atrás. Pessoal, o SEF está bem ali atrás. Ele dá de marido. O estrangeiro sabe bem o que é isso, como é que o Davi quer se jogar. Ele aproveita esses momentos para o pai descer. Até o pai. Não desgruda. Como é que foi, Benny? Correu muito, filho? Foi uma loucura. Você está molhado, você está suado. Já estamos no transporte. Como é que chama isso daqui? Nós estamos no barco já. Indo para o Cais do Seixalinho, que é lá no Montijo. A gente foi o penúltimo a chegar no barco. Ainda bem que ainda perdeu o barco. Corremos, viu? Cando, cando. A gente se pergunta por que nós estamos correndo. É que elas têm um show para ir hoje. A gente podia pegar outro barco, porque tem outros horários. Mas nós quisermos pegar esse, quando nós temos que chegar em casa, nos produzir. Não é a grau, não é todo dia que a gente vai no show do Sandy Júnior, né, gente? Ainda mais aqui, né? E eu vou ter que ser a dita hoje. A função babá, que eu tô com ele. Então, esse transporte é o que você pega todos os dias? Na verdade, não, né? Mas boa parte da população, sim. É porque eu, particularmente, pego um autocarro, que atravessa a ponte Vasco da Gama. Mas esse barco aqui é um barco mesmo de transporte público, né? As pessoas utilizam para trabalhar todos os dias. E de volta para fazer a travessia da Margem Sul para Lisboa, porque cai bem no Cais do Sodré. Tem o Cais do Sodré, tem ali o metro, tem os elétricos, tem o comboio, enfim. É bem central para quem trabalha ali mesmo em Lisboa. É mais fácil. São só 25 minutos. Você tá quanto tempo aqui em Portugal? Um ano e quatro meses. E o que você tá achando dessa experiência? Pra mim, já nem é mais experiência hoje. Eu já tô, tipo, em casa já. Você é portuguesa? Sim. Que beleza. Então, eu sou portuguesa, o pequenininho ali também é português, né? É. Ele já fala, epa! Epa! Viu? Epa, né? Fogo. Mas nós nos adaptamos muito bem. E você é uma coisa? Eu acho que a vida, só pra complementar uma coisa, eu acho que a vida é muito mais simples, no sentido que a gente começa a ter percepção de outras coisas. Porque no Brasil nós nos preocupamos muito, eu acho que é uma questão de sempre se sentir pressionado e acelerado. porque precisa de dinheiro, porque precisa de dinheiro, porque precisa pagar a escola pras crianças, porque precisa do plano de saúde. Você não se permite desacelerar, né? E aqui você começa a dar valor a coisas mais simples, né? Então, por exemplo, nós temos que buscar, enfim, mas por que não pegar um transporte pra passar um dia agradável, pra fazer uma experiência diferente pras crianças, porque o país dá condições de a gente poder ouvir disso também, né? Porque ninguém tá em pé, tá gente? Tá todo mundo sentado, num... né? Assim, é bonito, é gostoso. Nós estamos aqui andando, acabamos de passar aquela ponte Vasco da Gama, ela tá ali, é a visão que a gente tem. É 25 de abril? É. Tendo tudo aqui de ponte. Aquela é 25 de abril, então não é a Vasco da Gama. Mas assim, é tranquilo. É lindo. E os transportes, assim, tem... o arco tem ar condicionado, né? Tem wi-fi, é outra questão de estrutura das minhas pessoas. Pelo menos o meu parâmetro de transporte que era São Paulo, pegar a linha vermelha, né? De pegar a sete, assim... É diferente. Só a vista já compensa, né? A base de espírito, né? Porque pegar Marginal, Pinheiros, quem mora ali em São Paulo, né? É aquela constante alerta que a gente vive, né? De... não que nada aconteça aqui, né? Mas nós estamos falando do quinto país mais seguro do mundo. É o terceiro? É o terceiro, já? É o terceiro, né? Ah, então tô desatualizada. Já é o terceiro, então. Informação antiga. Então... Não tá assistindo vídeo do panel, falei semana passada disso. De você não ficar naquele constante alerta, sabe? De você ficar preocupado nas quatro horas, ficar agarrado na... Não entende? Me diz uma coisa. A expectativa da realidade. Uma coisa é você chegar a ver os vídeos dos youtubers, né? Outra coisa é você... Sai daqui? Sai daqui. Posso falar uma coisa? Fiz daqui a pouquinho, rapidinho. E outra coisa é você tá aqui, né? Quando você chegou aqui... Na verdade, assim... O parâmetro que eu tive, porque eu vim muito perto da época aqui... Porque a Thay também vieram... Eu tomei um choque, na verdade, porque eu acho que as pessoas precisam ter primeiro um cuidado de o que fala, né? Porque quando você muda de país, precisa de uma certa estrutura, né? Tanto planejamento financeiro, psicológico, tudo. A minha expectativa... Eu vim aqui atrás de três coisas, que na minha cabeça eram muito... Os motivos pelos quais eu vim. A primeira era a segurança do meu filho. A segunda era a educação do meu filho. E a terceira era a saúde. Do seu filho? Do meu filho? Do meu filho? Do meu filho? Então, como eu tinha essas três expectativas, eu vim buscando isso. Eu mudei por causa disso. Então, eu encontrei as três coisas. Meu filho estudou na melhor escola da cidade. Eu já tive vários casos de questão de qualidade de saúde. Nós utilizamos a saúde pública. Já utilizei a ambulância. O Benício já precisou. Eu, enfim... E eu não tenho nada do que reclamar. A segurança não querendo entrar no mérito, porque isso já... Não! Você trabalha aqui? Trabalho. Trabalho. Em comparação... Não, assim... Desculpa. Pergunta não foi sábia. Em comparando ao Brasil, você trabalha mais ou menos para alcançar o mesmo objetivo? Na verdade, assim, as realidades são diferentes. O que eu senti é a questão do trabalho. Eu tenho formação no Brasil, eu tenho faculdade, eu tenho pós-graduação. Em relação à inserção no mercado de trabalho, eu ainda acho que é muito difícil. Apesar de ser portuguesa, nós somos eternos imigrantes nesse sentido. A verdade é essa. A prioridade ainda é esse. O português que fala português aqui. Então, eu não estou na minha área de trabalho. Mas, consegui trabalho sim. Trabalho de segunda a sexta-feira. Se eu converter, o valor é muito próximo do que eu ganhava no Brasil. Só que a diferença é que eu trabalho das dez da manhã. Agora, eu trabalho até às cinco horas da tarde. Então, eu tenho muito tempo para ficar com o meu filho. Fazer as atividades que eu preciso ao longo do dia e estar com ele. Então, eu ganhei muito tempo e qualidade de vida. Porque demorava duas horas para ir e duas horas para voltar em São Paulo. Então, eu perdi quatro a cinco horas só de deslocamento lá. Até que eu perco vinte minutos e vinte minutos e volto. É, essa, assim, é um depoimento de alguém que veio, né? Que tem uma faculdade, que tem uma condição de vida. E está mostrando para vocês como que ela está vivendo aqui, né? Então, assim, é mais uma dica para você que está pensando em vir e não vir. Ela tem filho, né? Ela tem marido. E foi de um planejamento. Você não chegou a vir um vídeo e foi embora. Sim, não, sim. E mesmo assim, ainda não está na área de atuação. E eu estou tendo a fazer as transcrições da faculdade, da pós-graduação. Que é um processo que demora muito. É um processo que é caro. A questão da língua aqui, eu diria que talvez é mais importante do que você ter um curso. Eles dão muito mais valor para você falar um inglês, falar um francês. Porque, basicamente, todos os portugueses falam inglês. É o mínimo que se espera. É, você até escuta, né? Vocês não falam? É que eu posso. Até o garçom fala? O atendente de mesa fala? As vezes... As vezes o meu trabalho eu vejo assim... As pessoas tem uma facilidade incrível com inglês que eu particularmente não tenho. Eu também não. Nós não temos. E então eu fico até assim... Eu falo, nossa gente, eu tenho faculdade. Eu tenho duas pós-graduações e eu não tenho inglês. As pessoas... É como se fosse uma coisa assim... Será que eu até pensei em falar que eu falava russo ou proata, mas é que a parte dos outros falavam? Melhor sinais. É. E falaram, eu também falo. Aí eu me dizia que não ia dar certo. Então eu parei com isso. Então, pessoal, é isso. Essa é a nossa dica de hoje. Fizemos um passeio muito agradável, né? Conhecemos vários lugares... LX Factor. Vamos conhecer Montijo. Então vai ser aqui... Cascais. Esse é o Davi. O Davi tá olhando lá pela janela e tá se... Manifestando. É. Foi Cascais. Fomos em Cascais. Fomos em Estoril. LX. Artisfactor. Mercado da Ribeira. Andamos de transporte público. Ainda temos um show. Ah, mas eu não vou no show. Ah, mas nós vamos então. Então vai ter um show também que elas vão gravar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, de mais essa dica. Então, se você gostou, deixe o seu curtir. Se você não gostou, curta mesmo assim. Comenta aqui embaixo. Se inscreve no... Não. Se inscreve no canal. Ativa o... As notificações. O sininho. O sininho. O sininho. O sininho. E compartilha com os amiguinhos. Sim. A Paola, o Instagram da Paola é... Paola... Eu vou falar igual o conteúdo daqui. É Paola Guemelo. Ou Paola Genelo. Paola é Guemelo. Guemelo. É. Vai pro Portugal? Vai pro Portugal. Vai pro Portugal. Vai pro Portugal. Ou arroba vai pra Portugal. Pra Portugal. Tem brasileiro. Pra. Pra. Não é para. É pra. Portugal. Essa é a dica da gente. Fique com Deus. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.